Sandálias femininas, muitas opções de tênis, tem mais sandálias, Raider, Havaianas, Ipanema. Que bonitinho, olha os cartagos pequenininhos. As botas, botas de cano alto. Você pode colocar pedrinhas, você pode colocar correntinha, pode colocar estampa também. Tem pantufas, olha quantas sandalinhas infantis. Você sabia que em São Paulo tem uma rua de calçados no atacado? Vem comigo que eu vou te mostrar agora. Então vamos começar tudo de novo. E aí meus amigos, tudo na paz? Eu sou o Thiago Lopes e mostro o mundo de forma positiva. Deixa um joinha aí que eu te mostro daqui. Bora conhecer mais uma rua específica de São Paulo comigo agora. Primeiro deixa eu te explicar como é que chega aqui, né? A Rua dos Calçados no atacado é a Rua Cavaleiro. Ela fica na esquina com a Joaquim Nambuco. A de lá é a Rua da Tabacaria que eu já mostrei em outro vídeo. Um quarteirão pra lá. E paralela a essa Rua Cavaleiro, tá lá a Avenida Rangel Pestana. A estação mais próxima de metrô é a Estação Brás. Facinho de chegar, tá um quarteirão e meio da rua. A gente vai aqui ó, na Rua dos Calçados. Aqui tem uma loja que vende só Havaianas. Aqui vende varejo. Aqui é uma loja inteira. E termina aqui ó, só de Havaianas. Do lado de cá, essa loja é só atacado? Ah, aqui é uma loja só de atacado. Ó, você pode vir aqui e comprar pra sua loja. Tem vários tipos. Aqui tem sandálias femininas, moleca, Beira Rio, olímpicos. Muitas opções de tênis aqui ó. Aqui tem também democrata, ó. Aqui tem pegada. Todos esses são masculinos. Olha aqui ó, muita opção de infantil, molequinho. Tem pênalti, tem mais olímpicos. Aqui são mais sandálias. Ah, tem pegada também misturado. Tem mais sandálias, rider, calçados femininos em geral de vários tipos. Ó, pra você ter ideia que é atacado mesmo. Você vem aqui, compra todos os produtos pra encher a loja e fazer a festa nas vendas. Esses aqui são de várias marcas. E aqui tanto é que você vê ó, Havaianas, Ipanema e Rider. Tem Via Marte. Via Marte. Vamos lá, esse tênis. Quanto que ele custa se eu comprar? É 12 peças. 106,99. E saindo um só, sai 125. Ah, então quer dizer que eu posso comprar no atacado, mas eu também posso comprar só pra mim aqui. Só a partir de 12 pares. Ah, tá. Mas aí no misturados. Ah, no misturados. Ou se você quiser 13 desse, 106 vai sair 12. 12. E ou mais 11, ou de 25. Então eu tinha razão. Sim, essa é a rua dos calçados no atacado. Você pode, por exemplo, você comprou 12 pares desse, mas você resolveu porque tem um cliente seu na loja que quer um desse. Aí tem ele, como você vai comprar uma unidade só desse, claro que passando de 12 unidades, aí você paga um preço que é uma diferença pequena e vale a pena. Ô moço, mas o que que mais vende aqui? Olímpicos, Guisano, Democrata. Ó, tem femininos também. 147 quando é um só. 125 quando compra 6. 6, mas o mínimo é 12 também. O mínimo é 12. Esse é um dos que mais sai, ó. Que é o Glam. Até pra fora do país? Sim. Caramba. Ó, ele sai 108,99. E se for um só, sai 127,48. Beleza, uma diferença de menos de 20 reais. Essa é mais ou menos a média. Faltou eu contar pra vocês qual o nome da loja. Zapata. Tá aqui a loja. E do lado tem o quê? Outra loja somente atacado. Ou seja, tem que vir e comprar 12 unidades. Andando tem mais lojas de calçados, calçados femininos. A loja chama Daniel. Aqui também é só atacado? Tá atacado. A loja tem dos dois lados e olha, eles são só Grandene. Aqui é uma loja que só vende Grandene. Muitos produtos da Grandene. Ai, esses chinelos são muito legais. A Raidera da Grandene, eu não sabia. Adorei essa seção. Chinelos masculinos, muitos chinelos. Aqui o vendedor Fábio aqui, ó, pronto pra atender você, ó. A Raidera da Grandene, a mesma marca ali. Raider, Ipanema, Cartago, Grenda, Zax, tudo Grandene. O Fábio sabe tudo, é só chegar e o pessoal compra 12 unidades. Sempre no mínimo 12. Sempre no mínimo 12. É um caixa com 12 pares, aí uma cor só e a numeração variada. Ah, então, olha, esse detalhe é importante. Você tem que comprar o mínimo de 12, porém a numeração pode ser variada. Então eu posso pegar uma grade. Isso, ela vem a grade. A grade já vem de fábrica montada, né? O feminino, ele vem do 33 ao 40. O masculino do 37 ao 44. O infantil do 24 ao 32. Baby do 17 ao 25. Só chinelos femininos. Aí tem sandálias. Olha pra você ter ideia, ó. As cores vão mudando. É um modelo? Todas as cores. Outro modelo? Todas as cores. Outro modelo, também cores diferentes. E de cá também. E o que eu falei que eu achei muito legal, olha aqui, ó, de chinelos masculinos. Olha que lindo esse, ó. Gostei, ó. Esse da Mormay. 22 e 25 no atacado. Mais opções. Ó, esses aqui, ó. Eu acho muito confortável, ó. O Fábio veio me contar que a loja não acaba aqui, não. Tem aqui, ó, um portal. Isso aqui é uma parte infantil, é isso? Aqui tem um lado infantil. Aqui tem um lado masculino que são os cartagos, né? Ah, aqui é o cartago, lá de uma... Ah, isso aqui é minha cara, hein? E qual que é o preço? É o 35 ou é o 34? Esse preço aqui é o valor no cartão. Tá. Esse valor parcela até em quatro vezes. 33,40? Isso. A vista tem mais 3% de desconto. Ô, beleza. Em cima desse valor. E aqui, esse segundo preço seria, no caso de cheque, né? Seria com a gente que já tem cadastro, né? E sujeita a uma análise de cartão. Ah, então vai analisar, olhar se o cliente for passar, ele paga até parcelado se ele conseguir. Que infantil, ó. Que começa pras meninas, pros meninos, ou pras meninas também, pros meninos também. Quantas opções! Vou tentar detalhar uma coisinha, só pra vocês terem ideia. As meninas vão gostar deles. Muito lindo. Ah, que charme. O da rainha aqui, ó. Uou! Chinelinhos. Que bonitinho, olha os cartagos pequenininhos. Muito legal, ó. Quer dizer, você quer abrir uma loja aí de calçado, você vem aqui que você já encontrou tudo. Até, olha isso. As botas. Dariel, mini, super-herói, da turma da Mônica. Show How to Love. Opa! Ó, do Hot Wheels. É só você chegar aqui, procurar o Fábio. É isso aí. Obrigado, Fábio. Obrigado você, Thiago. Valeu. Vamos continuar. E do outro lado da rua, ó. Tem mais calçado. Calçado de Paraná. Vários tipos de chinelo. Ali tem umas botas bonitas também, ó. Eu já me perdi, sabia? Já me perdi, porque é tanta loja, assim, até se perde qualquer qual. Aqui tem uma outra loja. Aqui outra loja de calçados. Aqui também tem outra loja de calçados. Mas antes de eu entrar na próxima loja, confere aí se você tá inscrito, sininho ativado. Você já me segue no Instagram? Então vai lá, Thiago e Lopes. Tamo junto! Essas botinhas pra inverno, diferentes, ó. Todas as lojas vendem produtos parecidos, mas não são os mesmos. Cada loja tem a sua marca, o seu representante, o seu tipo de produto, os modelos que a loja escolhe vender. Em comum, todas elas vendem no atacado. Essa loja aqui, mapa de calçados, também tem aqui, ó, várias opções. Vou mostrar pra vocês as marcas daqui. Todas as opções de marcas, via Uno. E você vem pro lado de cá, ó, tem mais, ó. Clean, opções e mais opções, ó. Todos os tamanhos, tipos. Ó, isso a gente não encontrou em nenhuma outra loja por enquanto, ó. Botas de cano alto, chama Over, que vai acima do joelho. Cano mais curto, que também é um pouco longo. Os sapatinhos mais confortáveis. É muita opção. Ah, quem gosta desse modelo de tênis, tem também. Olha que lindo essa. R$34,00. Olha, tem bolsa. A pessoa também compra a bolsa no atacado pra vender na loja. A bolsa é opcional. Ela vem em cada bolsa, você pode comprar acima de duas peças, porque as grades já vêm com duas peças. Ou você pode fazer uma coleção de cores. Você pode fazer uma quantidade em cores. Ou seja, pegar uma, 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 você pode pegar. Olha que legal, você entendeu? Você pode pegar, comprar uma bolsa de cada tipo, que nem vão dar 12, porque, por exemplo, tem 4 modelos. O atacado de bolsa seriam, a partir de duas, você pode comprar. Olha isso. Ó, dos carros, Homem-Aranha, Superman, Hulk, Unicórnio, Arco-Íris, Amine. Obrigado. Boas vendas. Fico mal feliz quando o pessoal deixa eu entrar e mostrar. E agora eu tô indo aqui, ó, pro outro lado da rua, porque eu vi uma loja. Ele tá aqui, ó, Outlet. Eu li ali na porta que era Outlet. Aqui você vende produtos no atacado e no varejo, ou só no atacado também? Olha que legal. São produtos de ponta de estoque, que você compra tanto no atacado quanto no varejo. Não tem a grade, assim, se você quer comprar todos os tamanhos daquele produto. Sabe a loja dos achadinhos? Essa é a loja de achar muita coisa por um preço incrível que você pode levar. Olha que legal. Você compra aqui no atacado e no varejo pelo mesmo valor. Só vim aqui e fazer a festa. Vamos continuar que tem mais lojas nessa rua, sim. Aqui já é uma loja. Olha que diferente. Na rua dos produtos calçados e no atacado tem acessórios para chinelos. Eu preciso mostrar isso. Olha isso. Você vai escolher o seu calçado, onde seja, você escolheu o seu chinelo. Mas aí você quis colocar pedrinhas. Você pode colocar pedrinhas, você pode colocar correntinha, pode colocar estampa também. Quantas opções de estampa que não devem ser só aquelas. Olha aqui, ó, mais opções de estampa. Outras, ó, aquela da Magalita, sensacional. Ai, que legal, da vaquinha, pop esponja. Eu trago o meu chinelo e vocês aplicam na hora e eu já vou embora com o meu chinelo pronto? Se não for com pedra, sim. É assim. Se você quiser colocar o print na hora no chinelo, pode. E aí se você quer comprar pedrinhas e adereços para você customizar do seu jeito e se tornar um calçado único, é fácil. Vou te mostrar algumas opções. Olha isso. Tem vários. Olha que charme esse, ó. E quanto custa um desse? Esse tá R$32,00. Ele é banhado. Ele é banhado? R$32,00 banhado. Esse é similar, né? R$25,00. Ah, similar, tem um preço mais barato. Esses são cordão que ela usa aqui, ó. Olha, tá vendo o cordão aqui, ó? Mas tem lacinho também, ó. O lacinho sai quanto? R$12,00. Eu amo lojas criativas. E essa aqui é uma delas. Olha aqui, ó. Eles tiram... É só tirar a correia e faz um print, ó. O chinelo você pode printar com a Barbie. Olha os Minions. Dos números 17 ao 44. Agora você já sabe. Quer um aplique pro seu chinelo? Uma estampa... Lolitas. Lolitas? Lonitas. Tô aprendendo os nomes. Lonitas, que são as estampas termocolantes. É isso? Tô aprendendo. Vem aqui, ó. Sinta o acessório. Tchau pra vocês. Aqui, ó. Bati um papo bom com elas aqui. Obrigado. Vamos continuar. Do lado de lá tem outra loja de calçados gigante. E olha isso. Tem mais lojas de calçados. Você já percebeu com certeza a variedade que se encontra aqui. Mais calçados. Infantil. Loja da Havaiana. Outra loja de calçados. Lá também tem mais lojas. Aqui tem mais lojas. Tem mais e mais lojas. De lá mais lojas. Parece repetitivo. Vou ter que mostrar porque é a coisa que eu amo. Pantufas. Ai, é lindo demais. E também no atacado? Tem pantufas. Que fofinho. Que gostoso. E essas aqui que eu sou apaixonado por esse estilo. Pra ter em casa. Confortável. Gostoso pro pé. A pessoa vem, ela compra no atacado. Compra no varejo também, não. Só atacado. E aí tem mais opções nessa loja também. Olha quantas sandalinhas infantis. De todos os... Ah, pera. Olha esse. Ai, isso é gostoso de andar em casa, né? Quanto que custa o pacote com 12 dessas pantufas? R$360,00. R$30,00 cada uma. Encontro nas lojas tudo R$200,00, moço. Prodígio Calçados. A loja das pantufas. Mais lojas. Outra loja. Você não vai acreditar. Aqui também tem outra loja. E do lado? Adivinha. Loja. E do lado de lá também. Já entendeu que nessa rua só tem calçados no atacado mesmo? Ih, não acabou não. Mais loja de calçado dessa. Inclusive, Clóvis, tem muitas lojas. Eles vendem no varejo também. Ali tem outra e outra. Agora você sabe que existe. Comenta aí se você imaginava que existia uma rua só de calçado no atacado em São Paulo. Ou me indica alguma outra rua específica pra eu ir visitar e gravar um vídeo. Agora você já sabe o que fazer. Escolher algum outro vídeo das ruas de São Paulo dessa série. Ou qualquer outro que estiver aparecendo na sua tela. Clica pra assistir e vamos começar tudo de novo. Isso aí é uma câmera? É uma câmera. Caramba. Mini câmera? Mini câmera. Mini câmera.